Boa noite. Boa noite. E, assim, poderia ser um causante, sim, poderia ser, baixo rendimento de todo o time e a pouca circulação de balão. Mas era uma decisão nossa, estudiamos ao rival, no primeiro tempo o sostivemos bem, só que tomamos cartão muito rápido dos dois laterais, coisa que nos limitou bastante na pressão, e, no segundo tempo, olhamos que muito tarde recebimos os goles que praticamente nos deixaram sem opções. Porém, quando você fala de bloco baixo, para entender melhor assim, a ideia era ter mesmo o bloco baixo, jogadas em transição, isso não funcionou perfeitamente ali, ou o time se postou atrás até além da estratégia que você... A consequência do jogo de Santos, a estratégia era pressionar em bloco alto, com jogadores que manejavam um pouco melhor a zona defensiva, já que teníamos uma vantage, e não pensamos tanto na vantagem, mas queríamos usá-lo, sim, e dizemos demais, não conseguimos manter esse jogo que venia caracterizando a nosso time, e carecimos hoje de profundidade, coisa que nosso time sempre precisa, essa profundidade em velocidade, e, repito, hoje não nos saíram as coisas bem, sou o primeiro que se faz responsável deste resultado, da eliminação, como cabeça, assumo essa responsabilidade, e o levou adelante, e a partir de agora já não queda outra que pensar em nosso objetivo principal, que é ficar em seria. Unir, referente à formação que iniciou a partir de hoje, por que começar o centroavante Leogamalho no banco nessa decisão? Por eleição minha, e por rendimento anterior. Por rendimento anterior? Sim. Por aí, o que na sua visão no segundo tempo acabou não dando certo? Porque como você mesmo analisou, no primeiro tempo o Curitiba, embora tenha ficado menos com a bola, acabou sofrendo muito, apesar daquele gol anulado, não teve muitas chances realmente, o Muralha praticamente não trabalhou. No segundo tempo, ainda mais no Curitiba, que vinha se notabilizando também, por ser um time que melhorava no segundo tempo, hoje teve uma atuação muito abaixo, logo aos três minutos já levou um gol. Você acha que esse gol muito cedo acabou causando um problema, até um pouco de concentração na sua equipe? Sim, todos os times que recebem esse gol nos primeiros 15 minutos, seja primeiro tempo ou segundo tempo, golpea bastante, assim como nós fazíamos no seu momento, no segundo tempo reaccionamos, hoje não tivemos essa oportunidade, no primeiro tempo defendimos bem, quando tivemos que defender, tivemos duas opções de um contra um, que não tomamos boas decisões, ou não se animaram a fazer algo mais, e eles foram pressionando bastante por todos os lados, cruzavam muitos balões, tomavam as segundas pelotas, e nós não conseguíamos sair. Então, acho que um ponto clave foi esse primeiro gol, e mais clave foi o segundo, porque aí é onde já ficamos em desventaja, em relação ao jogo anterior, e se tornou um pouco mais difícil, porque já começamos a pressionar, saímos mal, despoblamos um pouco o meio campo, sobrecargamos um pouco a vários jogadores nossos em certas zonas, e não conseguimos fazer chegar o balão a Leo nem a Adrián, no momento que já colocamos dois centros avantes. Então, uma consequência de o que aconteceu no início do segundo tempo, esse gol tempranero, e o segundo gol, em específico, para mim, foram claves para esta derrota nossa. Com a ausência do Igor Paixão, a sua solução ali foi adiantar o Matheus Alexandre, mas vocês pensaram, você e a comissão técnica, pensaram em outras soluções que pudessem, jogadores da posição mesmo, que eu acho que não estavam exatamente bem fisicamente, qual foi o processo desde que vocês souberam da lesão dele? Bom, evidentemente que não podemos negar a falta de Igor, por conhecimento de estratégia, já sabe como jogar, é um dos jogadores que mais encaram, que ganam um contra um, e hoje, sim, tínhamos várias possibilidades, é a de Neilton, a de Pablo García, que entrou depois, jogadores que não estavam tenendo minutagem, o de Barley, que teve que vir à última hora, que só poderia jogar 45 minutos, por recomendação de preparação física, e fisiologia, e a ideia era coartar esse sector esquerdo de eles, o lado esquerdo de eles, que era muito ofensivo, e o fizemos bem no primeiro tempo com Mateus Alessandre, que tem muito boa marca, marca bem, é rápido e marca bem, e procurar tratar de chegar também com ele, como assim o fiz no final do primeiro tempo, que roubou um cabezazo só frente ao arco, até esse momento saíram bem, repito, o primeiro gol e o segundo foram claves para a nossa derrota, não pudimos reaccionar, ficamos nerviosos, e, bom, uma consequência de coisas que já não havia nada que perder, e fomos com tudo mais, recebimos um mais. Sim. A intensidade do primeiro tempo foi atrapalhada com as substituições do segundo após o primeiro gol? Olha, nós tínhamos uma ideia já para ingressar ao segundo tempo, aos 10 minutos queríamos fazer algumas trocas, que tínhamos pensado que íamos a necessitar, muito por os cartões que recebíram nossos dois laterais, que Santos estava encarando bastante por aí, não queríamos ficar com 10 homens, estávamos preparando, só que o primeiro gol nos atrapalhou um pouco, nessa tomada de decisão, tivemos que trocar de pensamento, tivemos que rearmar tudo novamente, mas os três gols antes dos 17 minutos, para qualquer time, é doloroso, é difícil, e crea um pensamento já diferente do que temos que fazer, então, se dificultou, não podíamos reaccionar, Santos aproveitou, e, bom, estamos lamentando todos esta derrota. Obrigado. Obrigado. Obrigado.